Como é isso da Nogana, na firma cura amor Já o cantão.. .. .. Quê isso? O ví Folha o asking do rádio para colocar tudo o sair Quê está? Quê isso? Quran Jorge Angaona Jorge Alcaora, o de música brava Jorge Alcaora, o de música brava Jorge Alcaora, o de música brava